Projeto de Lei nº 1.803, de 2015, deputado Carlos Bizerra, que limita há dois anos o prazo de análise das demonstrações de cumprimento de contrapartidas relativas aos benefícios aplicáveis no setor informático e das outras providências. Relator, deputado Cabo Subórdia, pela aprovação com substitutivo. Passo a palavra, pediu o visto, deputado William Vu, no prazo regimental. Deputado Cabo Subórdia, eu relator com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos, Sr. Presidente. Peço licença para ir direto ao voto. O estabelecimento de incentivos fiscais à produção local de equipamentos de informática foi a política pública definida pelo Governo Federal para enfrentar o desafio de fomentar a indústria brasileira em um contexto de maior exposição da economia à competição internacional. Os resultados alcançados por essa medida, consubstanciada na Lei nº 8.248, de 1991, evidenciam que seus objetivos foram, não só alcançados como, em muitos casos, superados, resultando na atração para o Brasil de fábricas de grandes produtores mundiais de componentes de computação. Além disso, tendo em vista o sucesso da medida, os prazos de fruição dos incentivos fiscais foram seguidamente prorrogados, sendo que a última alteração, em 2014, estendeu-os até 2029. Entretanto, se por um lado temos a eficiência da política industrial em fomentar a industrialização e a geração de empregos e renda no Brasil, por outro, se observa a morosidade e ineficácia do setor público na avaliação dos relatórios de contrapartidas e de resultados, que, em muitos casos, são rejeitados após cinco ou seis anos de terem sido submetidos pelas empresas ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa situação implica, apesar das perdas financeiras à indústria, que, antes de uma situação de glosa de seus relatórios, vê-se na situação de restituir ao Tesouro Nacional um montante relativo às isenções fiscais fluídas no período. Esse contexto desenha um quadro de insegurança jurídica instaurado no setor de informática e que, se não for revestido, poderá levar ao colapso da política industrial do setor de informática. Assim, consideramos meritória a proposição em análise, que confere um prazo ao Ministério da Ciência e Tecnologia para análise dos documentos, vencido o qual relatórios apresentados passam a ser considerados aprovados. Entretanto, entendemos que a proposta de um prazo máximo de dois anos para análise dos relatórios é inadequada em face da complexidade da tarefa. São centenas de relatórios por ano, envolvendo milhares de projetos de P&D, que resultam em obrigações de investimentos que chegam a mais de um bilhão de reais. A equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que analisa tais relatórios, muitas vezes precisa fazer inspeções em loco, ante a complexidade dos projetos, que pode estender-se enquanto atividade de pesquisa e desenvolvimento, por mais de um ano até sua conclusão. Diante desse quadro, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação contratou, no ano passado, o serviço técnico especializado para desenvolver um sistema automatizado de suporte às análises. Esse sistema dará mais eficiência e celeridade a esse processo. A expectativa é a de que, a partir de 2017, o tempo de análise dos relatórios apresentados não supere três anos, após sua entrega no MCTI, sem prejuízo aos institutos de decadência ou prescrição. Dessa forma, consideramos pertinente ajustar o tempo máximo de análise dos relatórios definidos no projeto de dois para três anos, que fizemos por meio de apresentação de um substitutivo, onde todos os prazos originalmente previstos de dois anos são alterados para três anos. Com essa modificação, adequamos o prazo máximo de análise à expectativa temporal, mais dilatada, fornecida pelo próprio MCTI para análise e tramitação desses relatórios. Esperado esse prazo de três anos, os relatórios demonstrativos ficarão automaticamente desaprovados, garantindo a segurança jurídica às empresas e, ao mesmo tempo, contemplando a necessidade de tempo do MCTI para analisá-los. Essa medida legal tornasse-se-á um elemento de consolidação da política industrial do setor de hardware no Brasil, garantindo não só a manutenção, como também a expansão do segmento em território nacional, contribuindo para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de longo prazo. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei nº 803, de 2015, na forma do substitutivo em anexo. Sr. Presidente, só para concluir, a gente vai ler aqui o substitutivo, que limita a três anos o prazo de análise das demonstrações de cumprimento de contrapartidas relativas aos benefícios aplicáveis ao setor de informática e da outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei modifica a Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, limitando a três anos o prazo de análise das demonstrações de cumprimento de contrapartidas aos benefícios destinados ao setor de informática e automação. Artigo 2º, o artigo 11º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar a ditado do seguinte dispositivo. Aí vem o artigo 11, parágrafo 10a, o prazo de análise dos relatórios descritivos de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas e dos resultados alcançados apresentados ao poder público para fim de demonstração de cumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei. É limitado a três anos contados da entrega dos documentos pela empresa beneficiária. Parágrafo 10b, fim do prazo, previsto no parágrafo 10a, inexistindo parecer conclusivo sobre as informações prestadas, os relatórios serão considerados aprovados para todos os efeitos legais e fiscais. Artigo 3º, o artigo 2º da Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar a ditado do seguinte dispositivo. Artigo 2º, parágrafo 8a, O prazo de análise dos relatórios descritivos de atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas e dos resultados alcançados apresentados ao poder público para fins de demonstração de cumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei. É limitado a três anos contados da entrega dos documentos pela empresa beneficiária. Parágrafo 8b, fim do prazo, previsto no 8a, inexistindo parecer conclusivo sobre as informações prestadas, os relatórios serão considerados aprovados para todos os efeitos legais e fiscais. E o artigo 4º, o poder executivo, em atendimento ao disposto no inciso 2º do artigo 5º e no artigo 14º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estimulará o montante da renúncia fiscal decorrente desta lei e o incluirá no demonstrativo a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, que acompanhará o projeto da lei orçamentária, cuja apresentação se dera após decorridos 60 dias da publicação desta lei. Esta lei entrevigou na data da sua publicação. Sala da Comissão, em... 10 de novembro de 2015. Este é o nosso voto, Sr. Presidente. Perfeitamente. Só uma informação, deputado Cabo Sul, pelo que eu entendi, a alteração foi apenas o prazo de 2... É uma dilatação de 2 para 3 anos a pedido do próprio Ministério. Perfeitamente. Para discutir, deputado Paulão. Sr. Presidente, o projeto em tela, como foi lido pelo deputado Cabo Sul, ele tem como objetivo acelerar o processo de apreciação das demonstrações de cumprimentos dos ministros tributários aplicados ao setor do informático. Ocorre que a gente está fazendo uma interferência aqui nos poderes. O processo de concessão é o item exclusivo de atribuição do Executivo. Então, a gente está extrapolando a nossa função do ponto de vista legislativo. Essa comissão, claro, tem um papel importante, mas ela vai de encontro à legislação. Então, eu não tenho dúvida que não terá eficácia. A gente vai aprovar esse projeto, claro que eu vou votar contrário, mas avalio que não tem eficácia nenhuma. Na realidade, os benefícios fiscais da Zona Franca, para mim, são importantíssimos. Tem um papel no sentido de você fazer um equilíbrio regional de uma região que tem carência em relação às outras no Brasil. Ela tem uma singularidade, tem um subsídio importante, que a gente fala tanto aqui, mas é um segmento que tem um papel no sentido de você otimizar a industrialização na região Amazônia, principalmente em Manaus. Mas, nesse caso, o Instituto Senso, ele não terá eficácia, porque essa é a atribuição exclusiva do Executivo. Está extrapolando nossos poderes. Então, qualquer pessoa que entrar, qualquer ente ou seu poder, o próprio governo, ele vai questionar juridicamente e verificar que o projeto em tela, ele não tem como ter prosseguimento. Então, eu já queria externar, no sentido de a gente ter um consenso. Se, por acaso, não tiver consenso, antes da votação, eu queria verificação do coro. Deputado William, eu vou para discutir. Presidente Fábio Souza, eu queria, até de me dirigir ao deputado Paulão, eu entendi diferente esse projeto. Pelo que eu vejo, isso é um projeto de incentivo. Aqueles que buscam, por exemplo, a lei de informática, parte do seu faturamento tem que gastar em pesquisa e desenvolvimento. Só que, às vezes, esses projetos são apresentados e não são avaliados pelo Executivo. E a empresa, ela tem que, no outro ano fiscal, retornar esse incentivo que teve. O que ocorre? Estamos estabelecendo um prazo. Eu pedi vistas, mas o Poder Executivo não se manifestou para mim, deputada Herondina. Porque o prazo eu acho bom, porque você sabe, a senhora que já exerceu o papel também em São Paulo, na Prefeitura, quantas vezes o pessoal tenta legalizar o seu negócio e fica anos lá. Mas também o prazo me preocupa o quê? O dolo de um agente público ruim proletar o projeto para que ele seja aprovado entre os três anos. Mas eu acho uma medida muito boa. Hoje, infelizmente, a lei de informática, ela foi produzida para o crescimento tecnológico do país. Essa lei trouxe, por exemplo, na semana passada, muitos leram, a criação de um microchip que vai permitir rastrear mercadorias e até suas informações numa pecinha abaixo de um real. foi criado isso graças ao dinheiro de pesquisa e desenvolvimento em Campinas. O que entristece que a lei de informática hoje só nos obriga a montar o equipamento, fazer a placa com os equipamentos de fora e o transformador. O principal onde está a tecnologia é nos componentes. Por isso que hoje, às vezes, muitos sindicatos, quando a gente quer que a empresa continue trabalhando, vem falar, por que o pessoal ganha tão mal, o pessoal da indústria automobilística ganha melhor? Com tanto incentivo que a gente deu para a indústria eletrônica. Mas, na verdade, o segundo passo seria a gente fabricar os componentes no Brasil. Eu tive um grande apoio dos senhores de toda essa casa, cheguei esse ano, aprovei o projeto, daqui foi para o Senado, foi aprovado, e foi para a sanção da presidente e ela vetou. Hoje, esses componentes a gente importa da China sem pagar imposto, com o ex-tarifário. O nosso projeto falava do quê? Deixe fabricar no Brasil sem imposto. Para que fabricar na China? Com esse veto, essa falta de compromisso do governo Dilma, um investimento de um bilhão de reais que ia para São Paulo, a empresa já tinha investido 100 milhões, desistiu e levou para a China, levou para a Índia, anunciando 50 mil empregos. E aqui eles tinham feito o anúncio de 10 mil empregos. Então, a verdade é assim, esse projeto acho que é meritório, pelo menos a gente cutuca o Executivo a fazer dar certo e mais prosseguimento aos projetos de pesquisa, a sua avaliação. Mas a gente tem que ir além disso. Temos que agora incentivar as empresas que querem produzir os componentes no país. isso. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Sérgio Alex. Eu quero perguntar ao deputado, o governo não tem uma medida provisória e praticamente que prejudica a lei da informática, deputado? Eu não sei de informar, deputado. Eu só sei que eu fui preocupado... Nós estamos aqui tentando dar um prazo de três anos e o governo está acabando com a lei da informática. Pois é, só que eu fui procurado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, por um funcionário, eu não recordo o nome, e ele me pediu essa dilatação de prazo porque eles estão com um acúmulo de projetos muito grande e eles não têm equipe suficiente para atualizar, no caso, a análise de todos esses projetos pendentes. Por isso que eles estão contratando um software para poder dar uma celeridade nessas análises. E eles me pediram, porque dois anos de prazo, na atual circunstância, no atual momento, ficaria impraticável descumprir esse prazo de dois anos. Por isso que pediram a dilatação de mais um ano para que eles possam dar continuidade nessas análises dos projetos pendentes e os que virão a serem apresentados. O senhor tem meu voto favorável e até que isso sirva para que a gente possa embasar a defesa da continuidade dessa importante lei. Porque hoje há uma discussão, até pergunto ao deputado Paulão, como está o andamento da MP, porque o governo tem a intenção de praticamente findar esse benefício e pede ao deputado, inclusive, uma extensão de prazo. Vossa Excelência tem informação, deputado Paulão? Não, não tem. Mas, de qualquer forma, a intervenção do deputado William Muvu e também do deputado Cabo Sul, em relação à questão do prazo, eu tinha uma visão técnica em relação à situação, mas, diante do diálogo mantido com o governo e a alteração de prazo de dois para três anos, a gente favorava a tramitação. Que siga o projeto. Pelo senhor presidente. O deputado William Muvu, depois você... Só lembrou bem o nosso vice-presidente Sandro Alex. Eu não estava nessa casa, porque estava de licença, quando entrou essa medida provisória. Eu não estudei ela ainda, mas, nesse prazo também, parece que acabaram com a lei do bem na questão do software. Então, o que se espera realmente estão acabando com os incentivos? Parece que, a partir de dezembro, o setor, eu já vi algumas matérias jornais, essa medida provisória realmente acaba com alguns incentivos e até aumento de alíquotas. Então, esperamos, a partir do ano que vem, realmente, a indústria e o setor vai ser bastante prejudicada em decorrência de produtos importados. Deputada Luiz Erundina. Senhor presidente, eu queria chamar a atenção para um argumento que o deputado Paulão colocou na sua fala inicial, que é o vício de origem. Quem sabe se aquele projeto que foi vetado pelo Executivo não saberia dizer efetivamente qual a razão do veto, mas pode significar um veto em relação a um vício de origem. Se é uma prerrogativa do Executivo, torna ineficaz uma iniciativa do Legislativo por conta desse vício de origem. Eu queria fazer essa ponderação para depois não ter a eficácia que seria necessário em relação à aprovação da matéria. A preocupação de V. Exª é bem-vinda, mas nós estamos aqui tratando do mérito, a constitucionalidade vai ser vista na comissão a fim. Deputado William Vula. Talvez eu entendi errado a palavra da deputada Eriandina, mas até só para... Alô, alô. ...informação. No projeto meu, o veto da presidência, ela se... ...a lei de responsabilidade fiscal. Mas o meu projeto é... ...autorizativo. Para que as empresas pudessem vir ao país. A verdade, hoje, não tinha nenhuma perda na receita, porque essas empresas não existem. Hoje, todos os nossos componentes a gente importa, parece que hoje tem até um seminário de semicondutores no Rio de Janeiro. Temos somente seis empresas no país, uma com muito orgulho, eu não conheci ainda a Ceitec, alguém que for deputado do Sul, falo com muito orgulho, de iniciativa do próprio governo. Mas é uma pena, a lei de informática é uma lei muito boa, está deixando de ser boa, porque a mão de obra que trabalha lá não é específica, é só montagem. O segundo passo era a gente trazer a cadeia de componentes. Hoje, a gente importa tudo da Ásia, havia um acordo com o governo de continuar o PADIS, que é um programa que iniciou-se no governo Lula, mas, infelizmente, a visão do novo ministro do Brasil, o ministro Levi, foi de vetar esse projeto, que seria... O meu projeto somente foi uma extensão disso. Uma pena para o país, realmente, só a lei de informática, não faremos nosso país, um país competitivo, na área da microeletrônica. Perfeito. Está em discussão. Não, está em votação. Discussão já foi. Votação. Os deputados que aprovaram, permaneçam como se encontram. Aprovado.